Pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, né, o João tá quebrando esse cascalho aqui na estradinha que acabando de levantar, entendeu? A gente levantou uma estrada aí nos últimos dois vídeos aí, e aí agora vamos quebrar o cascalho aqui, ó, deixar cascalhadinha. Estamos aqui com dois caminhões, né, acho que até a tarde a gente termina aí o cascalhamento, olha aí pra vocês aí. Então o apontador já colocou meio corrido aqui o cascalho, fica bem facinho de quebrar, entendeu? Rapidinho você quebra um cascalho colocado dessa forma aqui. Então aqui eu vou começar a quebrar aqui agora, e já deixar pronto também essa parte aqui. E aí a parte da tarde, a gente vai quebrar a outra parte de trás ali, ó, né, ok? Então tá aí pra vocês verem, nosso amigo formigão carregando ali, né? Olha aí pra vocês verem. Então até a tarde tá pronta essa estradinha aqui do pessoal, e já damos por finalizada, né? Já foram feitas as elevações, né, as caixas, então agora é só cascalhar e abrir essa ilha de água. Ok, pessoal? Vamos lá então quebrar esse cascalho aqui, pessoal. Bom, pessoal, vamos quebrar então esse cascalho aqui, né? De uma parte aí que vem algumas pedras, tá? Tem umas pedrinhas aí, né? Aí vamos pegar as pedrinhas que tiver e separar pro canto aí. Olha aí, ele colocado assim, meio corrido, ele fica bom pra quebrar, né? Fica facinho. Com duas, três passadas, a gente já finaliza ele aqui, quebra ele, ó. Aí eu só vou deixar ele só no centro mesmo aqui, né? Olha aí, bem prático pra quebrar. Então quando o pessoal que tá iniciando aí forem, né, quebrar um cascalho, né, isso varia muito, tá, pessoal? Varia muito que eu quero dizer o seguinte, é da pessoa que tá apontando pra vocês, o apontador, né? Se ele quiser ajudar vocês aí na patról, é bem tranquilo. Agora quando não quer ajudar também, né, ele vai colocar o cascalho, quanto mais montuado, né, pior. Isso que eu digo em estrada estreitinha assim, tá, pessoal? Uma estrada longa não tem problema. Aí, pessoal, agora já quebrando o outro lado aqui, ó. É, com a ida, a gente já fez um lado, agora vamos fazer o outro lado aqui, ó. Por isso que é bom colocar o cascalho corrido, facilita muito. Aí, ó, onde não tem pedra, é muito rápido pra você quebrar um cascalho desse. Aí, muito rápido mesmo. Agora, no início ali, vem umas pedras, hein? As pedras são muito grandes ali, ó. Olha aí, vocês, eu quebrei pra um lado, né, e agora já vem quebrando pro outro, ó, completamente. Com a máquina, né, é, é, total em cima do cascalho. Olha ali, ali tá umas pedras bem grandes mesmo. Né, eu vou meio devagar aqui. Olha aí o tamanho da pedra. Olha aí. Olha aí, ó. Aqui já é um bueiro aqui de uma represa. Né, olha aí pra vocês verem aí. Olha o tamanho da pedra ali, ó. Bom, pessoal, pra vocês verem aí, ó. Eu já tô terminando de abrir o cascalho aqui, né. Acabando de abrir agora aqui, eu vou dar, vou dar dois tombos nele, né, e já finalizar também. Aí se precisar depois, que eu sei que vai precisar, é, depois que eu terminar de cascalhar toda a estradinha, aí eu porro uma lâmina, né. Aí eu patrolo ela e deixo finalizada. Mas essa parte aqui agora, eu já tô acabando de abrir o cascalho, vou dar dois tombos nela aqui, no material. É, e já, já esperava quebrar o outro da frente ali. Ok? É bem simples, pessoal. Olha aí. Olha aqui, eu acho que eu vou dar o estombo nela, subindo. Porque aqui tem um bueiro aqui na frente. Se eu fizer... Se eu der os dois tombos agora, né, descendo, vou trazer muita pedra aqui pro bueiro. Olha aí. É, até vou levar um pouquinho mais aqui. Tem muita pedra aqui na lâmina ainda, ó. Mas muita mesmo. Olha aí. Então, pra tirar essas pedras aí, eu tenho que andar um pouquinho mais. Bom, pessoal. Aqui já tô dando o primeiro tombo no material aqui, ó. Né? Então, eu vou jogar ali pro lado esquerdo, tudo esse material. Né? E depois eu vou devolver ele pra cá com as pedras. Que daí eu jogo as pedras tudo dentro das caixas aqui, ó. Não fica beirando a cerca do proprietário ali, ó. Olha aí, pra vocês verem. E aí, já fica bolado e finalizado aqui também. Depois só correr uma lâmina mesmo. Olha aí, pra vocês verem. Vou adiantar um pouco mais, como eu fiz a primeira vez. Só pra tirar as pedras aqui mesmo, é só não virar represa. Olha aí a represa pra vocês verem aí. E aí, olha aí. Agora voltando pra outra passada aqui, ó. Tem bastante pedra aqui mesmo, pessoal. E aí, olha aí. Muita pedra pessoal, muita pedra mesmo Depois que tira essas pedras, facilita bastante para você correr uma lâmina Muito mesmo, muito Mas enquanto não tira, fica horrível Muita pedra pessoal Manei aqui de pedra Tirar aqui até para você manobrar Acabando de tirar essas pedras aqui pessoal Olha aí E 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 aí Do seu Francisco também, pessoal Francisco Patroleiro Do Arnaldo, do Josué Ok? Um forte abraço a todos aí, pessoal Curtam, compartilhem, comentem o vídeo aí, pessoal Um abraço